Fala para o caranguejo o que significa o tapaká. Tapaká vem do pacu. Pacu é formato em ângulo do pacu. Aí tudo dá paz. E o pacu traz esse símbolo da paz para a comunidade. Você viu? Quem diria? E o que fixa isso aqui? É isso aqui? É isso aqui. Isso aqui é raios. Isso aqui é raios. 50 reais é um papo. Vem comércio é um papo. Vem comércio. Vem comércio. Estão aqui na Chapada dos Viadeiros. Fechou as culturas populares e tradicionais. Estão aqui no Iá. Acho que aqui é uma boa oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da economia da cultura. Para os povos também que trabalham. São das culturas populares e tradicionais. As culturas de matriz africana. As culturas indígenas. Acho que é uma falta importante que o ministério passa a priorizar. Que é justamente trazer a compreensão da importância das trocas culturais. São uma perspectiva econômica. Como o artesanato que eles fazem. As pinturas. Os ritos. As expressões também. São ativos econômicos. Que podem estar colocados na dinâmica da cultura. De uma forma que gere sustentabilidade para esses grupos. Que gere economia para as aldeias. Para que consiga ter uma interface das aldeias com as cidades. E o Ministério da Cultura tem um papel nisso. De induzir alguns processos. De colocar essa pauta da economia. Desses povos. Integrada com o restante da pauta da economia. De ser tratada de uma forma marginal. De uma forma separada. Mas principalmente. Resguardando a peculiaridade que tem. O que acontece? Os valores da economia. Eles não podem submeter os valores culturais. Que estão por trás dessas manifestações. São esses valores. Os valores da diversidade cultural. Dos símbolos identitários. Dessas matrizes. Que tem que estar acima. E que tem que subordinar a questão econômica. Então é manter a essência que significa isso. A importância simbólica que tem isso para esses povos. Como a gente consegue dialogar com eles. E ter essa manifestação. E essa troca com eles. Também através da economia. Mas sem perder essa identidade. Então acho que é um momento muito importante. Para a gente trazer essa discussão mais qualificada para o ministério. Fazer com que grupos organizados. Como lá no IA. E de todo mundo que está aqui. Possam participar disso. O que a gente está querendo. Não dá para ser uma dinâmica estanque. Muito tecnicista. Muito centrada em pequenos núcleos. Que já estão acostumados a falar de economia. Não tem que falar. Mais pessoas falam. E entendam a questão da economia da cultura. É uma pauta que vai estar em todo o ministério da cultura. A partir de agora. Então todas as áreas tem que pensar. O vetor econômico das suas ações. O sistema de museus tem que pensar. O sistema de patrimônio histórico. Material e imaterial tem que pensar. O audiovisual tem que conseguir ligar o acesso. A questão da economia. Os pontos de cultura tem que discutir. A questão da economia viva. As suas trocas. Enfim. Acho que é uma coisa que. Introjetada no ministério como um todo. Tem muita perspectiva. A gente ter um programa consistente. Forte. Que leve ao mapeamento das cadeias produtivas. Que pense em respeito a essas manifestações. Mas também na ampliação da geração de emprego. O trabalho. Renda. Riqueza. Consiga pensar em internacionalização. Não tem nada mais sofisticado na cultura brasileira. Do que essas manifestações. Que são ligadas. As identidades. E o sentido de diversidade do povo. Então é uma estética extremamente. Qualificada. Que certamente. Como design. Como ativo econômico. Vale muito. Como bem. Para a gente poder trabalhar. A sua internacionalização. De forma. Respeitosa. De forma legítima. De forma que. Os grupos culturais. Eles sejam os protagonistas disso. . . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma